E foi ajudando o Diniz, como o tempo também foi ajudando o Atlético. A partir do momento do rompimento entre Diniz e Atlético, o Atlético virou um dos times mais relevantes do futebol brasileiro em questão de conquista, grandes campanhas, sabe? Até mesmo na temporada que o Diniz saiu conquistando a Sul-Americana e tudo mais. E o Diniz virou também um dos grandes técnicos do futebol brasileiro ao ponto de ser acostado na seleção brasileira. Então, assim, parece que era uma separação que tinha que acontecer para os dois andarem. Eu não sei se em algum momento, por exemplo, a gente vai ver esse reencontro. Eu, de verdade, não sei se o Atlético um dia vai ter Fernando Diniz como seu treinador. Mas eu acho que o Fernando Diniz, ele... Ele deveria ter vivido algo melhor no Atlético. Internamente, eu ouso dizer para vocês que tudo que o Thiago Nunes viveu se imaginava que o Diniz conseguiria proporcionar o Atlético.